E aí galera, aqui quem fala é o Gabriel Giovanelli, já vão deixando o like, se inscrevendo no canal que hoje eu vou estar trazendo a nova Netflix, um tutorial de como acessar essa nova Netflix galera, eu vou estar deixando o link na descrição, deixa o like, se inscreva no canal, vamos fazer um vídeo rápido aqui que eu sei que ninguém gosta de ficar ouvindo aquele tutorial de vídeo, de 10 minutos, vamos fazer um tutorial rápido, o link tá na descrição, eu vou deixar o link, eu já vou entrar rápido assim, vamos mostrar aqui ó, tem filmes, séries, esportes vai ser lançado, tem lançamentos, filmes, séries, animes, tem até animes galera, documentários, até documentários, nossa, gênero, tem ação, aventura, animação, é pra criança, guerra, história, romance, realidade, trailer, crime, comédia, cinema, tudo, vamos, esporte, ainda não tá, ainda não tem nada, como vocês vão, tá dando uma olhada aqui ó, aí não tem nada, vou buscar futebol, futebol, ainda não, não tá passando, vamos buscar aqui ó, um filme que eu gostei, não sei se vocês vão me xingar ou não aí, mas eu acho melhor do que Guerra Infinita, vamos escrever aqui, Thor, Thor Ragnarok, Thor Ragnarok é muito top, tem, teve uma batalha, acho que era no meio do filme do Thor vs Hulk, não vou tá contando aqui né, pra não dar spoilers, e também não vou poder tá entrando, porque senão, o Windows próprio do meu computador, ele grava, e se eu entrar pra ver um vídeo aqui no, aqui nesse site, ele para de gravar na hora, não deixa eu gravar, então, vamos, vou tá acabando com o vídeo aqui, aqui, eu deixo um like, link do, do site na descrição, se inscrevam no canal, até um outro dia, escrevam o que vocês querem que eu faço no canal, no tutorial, tudo faz, até um outro dia, até um outro vídeo, adeus!